Maconha, cocaína e crack foram apreendidos por policiais militares no Parque Laranjeiras, a ação que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. A situação começou com denúncias via 190, que levaram os policiais até os suspeitos. Mas o entorpecente e uma quantia em dinheiro só foram localizados com uma ajuda especial. Airon e Ruki, os cães de faro do 25º Batalhão, foram fundamentais na ocorrência. Nós tivemos informações via Copom, que estaria tendo um tráfico de drogas na ponte do Laranjeiras. Uma equipe nossa do RPEG deslocou até o local e bateu as informações que haviam sido repassadas pela central. Os indivíduos, a vestimenta deles, no local foi feita a abordagem padrão da polícia militar, foi localizada certa quantia de droga. Diante dos fatos, como era uma área de mata ali perto dessa ponte, a equipe acionou o canil, o canil foi até o local e com o cão foi identificado mais drogas. Indicação, parte do Laranjeiras. Então aí deu indicação nesse colchão. Positivo aí, ó. Princípio maconha. Princípio maconha. Maconha. Tá aí. Maconha, faz uma bela atuação aí do cão Iron. Totalizou sete pedras de craque, cinco porções de cocaína e 145 gramas de maconha, aproximadamente. E mais a quantia de dinheiro, em torno de 90 reais. Fora isso, resultou também na prisão de dois maiores de idade e um menor de idade. Exato, dois maiores, um já tem passagem pela polícia e esse menor de idade, conforme você disse. Qual que é o seu envolvimento? Sei de nada não, senhora. E por que você está aqui? Como foi o que aconteceu? O que eu quis? O rapaz que nega o envolvimento na situação tem 19 anos. Já possui passagem na delegacia pelos crimes de receptação, ameaça e lesão corporal. Você veio aqui porque você quis? Não. Então por que que é? É? Porque é a lei da vida. O adolescente foi ouvido e liberado para um responsável. Já os outros envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e estão presos à disposição da justiça. Essa não é a primeira vez que Iron e Hulk se destacam nas apreensões. Eles e outros cães do canil do 25º Batalhão são utilizados com frequência em abordagens, que na maioria das vezes resultam na apreensão de entorpecentes. Os processos foram utilizados com cataricidade. Os processos estão baseados com tapas, anfite a gasolina, e curiosamente roda e cor caindo. Uma apreensão de fly camisória metrante. Os presentes são usadas em스 estamos a fazer fá nos seus mercados de colar errado.